Eu ouvi, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar 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 Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Junto a Ti, buscarei outro mar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto